Oi gente, olha que bonito Está na coesta aqui Um pouco cerrado, coesta, tudo misturado Bonita, né? Piazinho bonito, não sei o que é isso, gente Esse aqui também, quem conhece? Achei bem gostoso até, hein? Não conheço E isso aqui gente, o que é isso aqui? Olha, olha que formato que tornou esse aqui Olha Isso pessoal, o que é isso? Coisa estranha aqui Isso pessoal, o que é isso? Isso gente, o que é isso? Isso gente, o que é isso? O que é isso gente? No meio do mato aqui, olha Na mata de manga Café, abandonado Limão, excelente esse limão aqui Fazer uma saladinha Limão cravo O famoso limão cravo Ou rosa Olha que joar bonito, gente Olha que legal Aqui Fora da mata, isso está na grama Serve para remédios aqui Aqui para feridas Para pulgar feridas Ele é excelente Acho que o bicho andou comendo aqui A flor do limão cravo A flor do limão cravo Vamos ver aqui Aqui gente Joar Meio verde Mais maduro Se eu joar aqui dá para comer Eu já comi isso aqui Tá bonito aqui Tá bonito aqui Pegou lá no meio do pasto Tá próximo de um pasto Parece comum, né gente? Olha que lindo Não abriram as flores ainda Tá indo Botões Quantos botões? Nasceu na grama Muito bonito, né? Olha o aspecto desse joar aqui Então o pé pequeno Novo Olha os espinhos dele Pisar aqui Levar uma espinhada é bom Mas ele dá aquela frutinha vermelha Que vocês viram Olha que flor linda aqui, ó Praticamente um mato De mangueiras De café E o pasto Muito bonita, né? Tem na sua casa aí? Rio de Janeiro? São Paulo? Na Europa? Shangri-La? Vocês tem em Shangri-La? Nem sei se existe em Shangri-La Olha que tamanho de cogumelo Do pasto Ó gente Pôr a minha mão lá Pra vocês verem o tamanho dele Ó Olha o tamanho da minha mão A bola, ó Entenderam? Meio do pasto aqui Boi pasto por aqui, ó Tá pequeno ainda, gente Ó Pus meu pé lá pra vocês verem Ele vai abrir Ó Essa aqui Essa é outra coisa, hein? Essa abriu já A minha mão Tamanho dela, ó Maior que a minha mão Bonita, hein? Aquele lado aqui é a mesma, ó Tamanho dela Parece um Dois olhos aqui Aqui é estranho Aqui é interessante Estranho não Interessante Olha Olha Essa imploração ali Interessante, hein? Esse cogumelo É um cogumelo do mato aqui Meio do pasto Ó, gente Parece um pé de limão de longe Amarelo, hein? Me enganei Ó É uma árvore bonita, né? Ó o céu Contrastando com ela Fazendo o fundo Muito bonito, né? Tô aí pro centro da Europa aí De todo o Brasil Coisas do Souza gravando aqui Vamos em frente